E aí, fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano! Se juntar os nomes, fica maneiro! Tipo, mente abusada? Não, né? Não! Abusada... mente! Abusada... mente! Mas só que a profissão das mina é... Abusada... mente! Ela vai bater... Ela vai sentando... Ela vai quicando... Ela vai bater... Ela vai quicando... Ela vai sentando... Abusada... mente! Ela vem bater... Ela vem quicando... Ela vem tremendo... Vem bater... Ela vem quicando... Ela vem tremendo... E a partir desse momento... Tá caindo por um... E a partir desse momento... Tá caindo por um... Daí, fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano! Se juntar os nomes, fica maneiro! Tipo, mente abusada? Não, né? Não! Abusada... mente! Abusada... mente! Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um Um, 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 um